Tá muito baixo isso... Neru aqui galera, pode parar de chorar porque o vídeo noivo já tá no ar É... Galera, recentemente eu adotei uma gatinha A minha amiga... Ai, tá minhando aqui Eu... eu sou a Econilde, tudo bem com vocês? Eu sou muito linda... Eu adotei essa gatinha aqui porque... Que eu quis... Não, eu adotei essa gatinha aqui porque deixaram oito... Oito gatinhos no quintal da minha amiga, né? Os pretinhos... E aí... Ela não tem como cuidar de todos, né? Imagina oito gatos... Imagina só um gato já dá trabalho, imagina oito, né? Aí eu resolvi adotar essa coisinha... Que maravilhosa... No vídeo de hoje eu vou falar alguns inconvenientes de você ter um gato, né? Aliás... Mostrar porque gatos são inconvenientes... Se liga aí... Eita... Além de ele não te deixar arrumar a cama... Ele também não te deixa fazer outras tarefas... Tipo essas daí, ó... Tô jogando... Ai cara, tô jogando... 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 Vai pra lá, vai, 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 vai... Esse foi o vídeo de hoje, galera... Se você curtiu, dá aquele joinha... Se inscreve aí no canal... Pra não perder os próximos vídeos, beleza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui Eu sou Neru E essa é a... Ai que lindinha Tchau, ai que dá tchau Tchau Tchau